A nova realidade para o Brasil necessita que o poder público se adeque aos novos tempos. Aqui no Rio Grande do Norte, a atual gestão da Assembleia Legislativa adotou uma série de ações administrativas. Quem fala pra gente sobre essas ações é o presidente Ezequiel Ferreira. Olá, presidente! Olá, Viviane! Ao assumirmos a presidência da Assembleia, com o apoio dos 24 deputados estaduais, implantamos uma gestão moderna, nova, como tem que ser hoje em dia. Fizemos um planejamento estratégico e elencamos três pilares de sustentação. Economicidade, modernização da casa, valorização do servidor. Cortamos mais de mil cargos na Assembleia Legislativa. Reduzimos os custos com os contratos já existentes. Hoje temos uma casa mais eficiente, mais moderna, mais preparada para atender a população, com o apoio de todos os deputados. E como foram possíveis essas mudanças? Com esforço da atual gestão, compreensão de todos, deputados, servidores, estamos fazendo uma nova Assembleia Legislativa, cada mês mais, perto da população do Estado do Rio Grande do Norte. É por isso que a Assembleia hoje reduz os seus custos e pode investir como está investindo para ajudar a sociedade norte-riograndense. Com a compra de 50 carros que serão entregues para a Polícia do Estado. Com a compra de 85 ambulâncias que serão entregues aos hospitais e às prefeituras que necessitam. Obrigada, presidente. É a Assembleia Legislativa compartilhando o trabalho. Obrigada, Presidente. Legenda Adriana Zanotto